Bom dia, meus amigos. Sou eu, Yu. Venho aqui compartilhar com os senhores minha meditação. O que é que eu meditei hoje? Eu meditei uma coisa engraçada, por causa da minha meditação de ontem. Eu meditei sobre o famoso vai-da-merda. Aí eu lembro, né, que na internet tem muito, né, um coro, um batalhão de soldados cantando, não é verdade, meus amigos? E confesso que o meu sonho é cantar aquela música ali, meus amigos. Então, hoje, né, dentro do espírito da meditação, vamos tentar. Vai-da-merda, vai-da-merda. Vai-da-merda, vai-da-merda. Vai-da-merda, vai-da-merda. Vai-da-merda, vai-da-merda. Certo, meus amigos. Então, a minha meditação ontem, né, foi sobre conter o espírito de agressão, não é verdade? Mas como não? É o complicadíssimo. Por isso que eu falei que ele se baseia em quase tudo, o que significa desapego, tudo isso, não é verdade? Por que que eu usei esse famoso vai-da-merda? Porque nós, né, esportistas, jogador de futebol, peladeiro, bebedor de bar, tudo isso, né, gosta de estar sempre, prefere estar sempre na zona de perigo, do que simplesmente participar das coisas básicas, em principal nós, brasileiros. Inclusive, né, nós somos muito bem cotados pelos orientais, justamente por causa disso, pelos japoneses, né? Porque são coisas que os japoneses, no seu dia-a-dia, nunca vão fazer. Então, os japoneses, como não são muito de trocar farpas ou agredir, eles abrem um olhão e acham aquilo ali interessante, né, pra cultura, não é verdade? Mas, quando nós percebemos, vivemos o estado, vemos, né, o estado que o país se encontra, aí nós entendemos, não é verdade? Sempre invadir as zonas, né, de... As famosas zonas proibidas, é mais interessante. E o que que isso gera? Violência, não é verdade? Corrupção, então? Basta calcular, né, se a companhia de telefone acabou de me lesar, ou já vem me lesando há anos, quando eu tenho aquela oportunidade ligeira de lesá-la, eu não vou pensar duas vezes, não é verdade? Aí surgem milícias, né, fazendo essas coisas assim, vendendo internet, essas coisas todas. Por quê? Não vou dizer que eu apoio, mas às vezes tem razão. Né, justamente, né, por não oferecerem, ou quererem, oferecer um serviço decente. Não é verdade? Seja companhias de ônibus, que aí automaticamente surgem as companhias de vans, não é? Sejam os bancos, né, que surgem hackers pra clonar cartão, fazer um inferno na vida dos outros, né? Porque geralmente quem sofre é o cidadão de bem, não é? Mas essa é a energia que geralmente um cidadão lesado emana. Não é verdade? Qualquer um. Podem ver que a criminalidade não surgiu entre bandidinho de morro, não. Sempre tem políticos, sempre tem policiais envolvidos, ou pessoas que estão decepcionadas. Não adianta aprender, que você vai e solta. Então, ó, é o famoso junte-se a eles. Não é verdade? E é interessante. E o que significa... E por que eu estou falando isso, né? No famoso vai dar merda. Exatamente isso, né? Insistimos em viver em zonas de perigo, achamos saborosos, deliciosos. E quando dá? Será que saberemos arcar com as consequências? É a grande verdade. Não é verdade? A própria cultura americana que deixamos entrar, não tem nada contra. Fui cuidado em berço americano, tenho muita amizade, mas a própria cultura americana gosta de viver nessa linha tênue do vai dar merda. Eles adoram. Não é verdade? Aí, junto com nós, brasileiros, aí, virou um carnaval. Aí, com isso, né? Nós educamos nossos filhos, educamos toda uma nação e, automaticamente, ficamos, assim, seres com o limite de segurança meio que pifado. Não é? Seja bandidagem, seja os policiais, seja o próprio cidadão. Aí, nós vemos a violência, a criminalidade, a corrupção, tudo crescer de uma forma, assim, que você não tem noção. Não é? Na própria Bíblia, né? Fala, né? Que eu, sabendo de algo, seja algo que vá ajudar na salvação do ser, que seja em algo que vá ajudar o ser em algum problema, seja o algo que, infelizmente, eu tenha que falar com o ser. Se eu não falar e acontecer aquilo com aquela pessoa, a culpa vai ser toda minha. Mas, se eu falar, aí, eu estou lavando minhas mãos do pecado. É um verso muito interessante, né? Então, como eu não preparei, eu preparei antes, né? Então, não vai dar tempo de eu buscar, né? E é a grande realidade. Mas, aí, você vai falar, pô, mas aqui no Brasil ninguém avisa nada. Eles fazem muita questão de te vender algo, mas depois para cortar, depois, para quando acontece algum defeito, ninguém vem avisar, não. É só pressão para vender. Aí, surgem as decepções, não é? Não usam coisas, vivem na linha tênue do proibido, não é? Nós, lutadores, todo mundo adora viver nessa linha tênue do proibido. Mas, já repararam que quando começam a ganhar dinheiro com aquilo ali, eles param. Eles veem que não é o caminho. Por quê? eles começaram a ganhar dinheiro, eles perceberam que aquele ali não era o caminho de mostrar que é bom através de coisas perigosas. Não é? Geralmente, na porta de quartéis tem assim, né? Apague os faróis, ligue a luz interna, abra os vidros e identifique-se. Não é? Aí, geralmente, quando as pessoas não fazem isso, o que acontece? Os caras fuzilam. Não é? Mas, estamos tão preocupados com coisas proibidas que, às vezes, isso passa desapercebido, meus amigos. não é? É uma grande realidade. Por que que hoje eu quis trazer uma espada samurai? Porque os samurais também tem algo muito interessante, né? Existem pessoas que dedicaram a vida somente ao desembanhar a espada. Por que será, né? Porque o desembanhar, a arte do desembanhar que está toda a essência marcial, meus amigos. Contorar, controlar o seu animal interior. afinal, os grandes valentões que nós vemos por aí, onde que estão? Ou estão no presídio, comendo comida azeda, ou estão mortos. No Japão ainda dá para cultuar um desses e transformá-los num galo de briga, num deus. Porque as pessoas se respeitam, né? E evitam o máximo se sujar sua mão de sangue. Mas aqui no Brasil, o que que acontece? E quando ele chega no presídio, não é? Então, o que que a arte marcial da espada ensina? Não sou nenhum expert em espadas, né? Mas primeiro sentir o teor, o alicerce da espada antes de desembanhar. Abrir e sentir o estalo, né? Da válvula. É como se fosse a válvula de segurança da pistola. Uma vez desembanhada, ela não pode voltar vazia. É algo que se torna até sem explicação, fica sem razão você ficar desembanhando toda hora e lutando com todo mundo. É como aquele lutador que gosta, tá querendo sempre mostrar, 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 geralmente na internet. Sempre vemos, né? Os sábios samurais sentados e sempre veio um perguntar pra ele, seu samurai, por que que é esse samurais? Aí ele fala assim, me xinga, fala um monte de coisa. Aí o sábio, o menino que vem perguntar pra ele, fala, ué, eu pensei que o senhor ia me partir ao meio? Aí ele olha e fala, é, exatamente isso. Se eu fosse partir ao meio, eu seria todo mundo, né? Mas eu não, eu sou um samurai. Será que eu estaria vivo se eu saísse partindo ao meio todo mundo? Não, tem um livro inteiro de discernimento a se cumprir, mas preferimos estar na zona do proibido e é exatamente o que acontece. E quando esses proibidos se juntam? É a grande realidade que ninguém, você consegue conter, mas você apoia essa cultura, aí depois não pode reclamar. A grande realidade desses proibidos quando se juntam é que eles se tornam fortes. Mas sempre existe um lacinho solto que nego pega e desamarra. Esse é sempre o problema. Geralmente quem pega e desamarra é um sujeito justo. Ou não, não é? Que se sente lesionado por isso. Porque tudo é um reflexo, na cultura ronina, os 47 ronins falam. Quando um crime fica impune, todo o sistema se torna desarmônico. Não é verdade? As pessoas ao invés de procurar a base correta, não. Eu queria falar um palavrão, mas eu não tenho autoridade, nem sei falar esse palavrão, mas é um palavrão interessantíssimo. Sai muito na internet, né? Mas eu queria que meu amigo estivesse aqui pra ele falar, ele fala isso bem pra caramba, que é se refugiar na árvore dos outros. Isso é uma tristeza, é algo assim que a gente olha, a gente fica triste. E agora com o porte de armas, com as coisas agora mais liberadas, isso vai virar um pandemônio. Não é verdade? As pessoas se refugiarem em outras. Não é? É claro, quando somos crianças precisamos da proteção. E quando crescemos e mantemos esse hábito de se refugiar na luz, na sombra dos outros. Né? É triste, mas é o tipo de coisa que ocasiona consequências sem noções. Eu sei, porque eu já fui criança, né? eu já fiz tudo esse tipo de coisa. Quando você luta, se você entrar para lutar boxe e ficar com medo de entrar na zona proibida, é melhor ir para a igreja ou dançar balé, mesmo assim. Mesmo assim, na igreja e no balé, o que mais tem é zonas proibidas. Já fez uma aula de balé? os alongamentos ficam na pontinha do pé? Então, se você tem medo de ficar nas zonas proibidas, você não vai conseguir nada. Mas isso não significa que deva ter amor às zonas proibidas, mas eu estou falando aquelas proibidas proibidas. Não é? É uma grande realidade. eu no Japão, né, eu tinha um amigo, né, lutador forte, né, aí ele falou, Yutakasan, me ensina um palavrão, aí eu não falo palavrão, aí eu falei, eu preciso de um palavrão que tenha sustância, que tenha força, né, aí eu fiquei entre o P... Pô, eu nem sei assim, PQP, e o que geralmente é generalizado aqui no Brasil, que é o famoso orificional grande, né, não vou falar, né, porque eu estou num vídeo, fica feio, né, eu não gosto de me desgastar com isso, esse, aí ele falou, por que o Takasan? Eu falei, ó, eu em particular, eu que não falo palavrão, mas às vezes eu procuro algo pra me apegar pra não ter que usar, mas tem pessoas que parece que nasceram com aquilo ali, parece que nasceram, parece que é uma identidade, parece que é um, eu não sei, parece que tem aquilo ali grudado na testa, parece que tem aquilo tatuado no corpo todo, aí ele me olhou assim, ele falou, pra você falar, é que o negócio é estranho mesmo, e a grande verdade, não falo de pessoas que não gostam de briga, não falo de grandes valentões, não falo de policiais, não falo de bandido, nada disso, eu falo daqueles que não conseguem arcar com aquilo que diz, que não conseguem arcar com seus atos, sempre dependendo disso ou daquilo, aí se faz de fraco, aí a gente fica assim, melhor mandar pra igreja, mas se mandar pra igreja, o que que ele vai fazer quando conhecer Deus, vai chegar de carrinho de mão, de caminhão de construção pra derramar tudo sobre Deus, e Deus não vai dar uma pazinha, uma colher, um garfinho pra ele pôr as mãos, é a grande verdade, esse se eu não me engano foi o único palavrão que eu, quando eles me perguntaram, geralmente quando você tem amigos estrangeiros, eles perguntam, né, porque é coisas que marcam, né, eles não vão querer saber o que é Jesus Cristo, o que é Deus, mas eles querem saber uma coisa que marque, né, eu falo, esse palavrão ele é bom, aí, você tá naquela conversa assim, aí ele fala assim, tu olha assim, sente até um arrepio, não é, falando assim, será que é uma zona proibida, não é, é uma zona proibida, mas, foi necessário, mas nós gostamos de viver nessas zonas proibidas, não é verdade, pra satisfazer nossos egos, e vocês reparem bem, essas pessoas que amam as zonas proibidas, são aquilo que eu não gosto de chamar pessoas de fracassadas, mas são aquelas que as coisas nunca dão certo em qualquer que seja o sistema, ao menos pegasse aquilo ali pra vencer na vida, pra ser um lutador, pra ser qualquer coisa, mas não, esse é o pior de tudo, não é? Talvez, já que ama a zona proibida, que seja pelo menos um criminoso de patente, um bom miliciano, uma coisa assim, né, mas as pessoas preferem viver de grãos disso aí, geralmente essas pessoas que vivem de grãos desse tipo de coisa, são as que são vomitadas pela própria bíblia, não fazem nem o bem nem o mal, são pessoas mornas que são realmente vomitadas, e que geralmente esse rótulo desse palavrão que eu ensinei pro meu amigo montanha japonês se encaixa e a gente fica procurando, pelo amor de Deus, eu não gosto de falar palavrão, mas aonde eu vou encontrar uma palavra que se encaixa aquilo ali, é uma realidade, é uma grande verdade, não é? Na cultura samurai, eu estudei muito pouco sobre japoneses, cultura samurai, tem todo um estudo do trabalho do ferro, da afiação, eles derramam o saque, eles fazem carinho, eles cuidam da rachadura como se fosse um filho doente, e por fim, às vezes a espada dá ruim, eles tem que jogar fora, eles jogam fora e fazem outra, mesmo a trabalheira na forma, na maleabilidade, na dureza, na flexibilidade, tudo isso, aí cuida dela como um filho, essa deu certo, aí sim, essa que ele vende, não é? Geralmente produtos japoneses tem validade de 5, 6 anos, fica até ruim, não estou querendo elogiar, longe de mim elogiar, mas é simplesmente uma verdade das coisas, a espada de um ser é tudo isso, é uma família, é um trabalho, é um nome, é uma honra, é tudo isso, aí quando esse sistema tiver perfeito, você pega e oferece, o significado mais ou menos é esse, quando você enfia numa guerra, você não vai ficar só nessa, aí você gira, aí sim, você fez o negócio direito, o próprio Harakiri tem muito a ensinar a nossa cultura, não é verdade, aí por isso que eu sempre digo, eu sempre quando me aproximava dos japoneses, eu pedia perdão pelas minhas mãos, eu falava, eu tenho mãos meio aqui de macaco, desastradas, ruins, então se você que quiser me dá para me carregar aquele balde de manganês, de cromo, pesa igual ferro aquilo lá, eu carrego, mas não me dá as coisas detalhadas, porque vai dar ruim, como é que lembra do coro do batalhão cantando, vai dar merda, vai dar, consegue entender? E geralmente era o que eles me davam, e eu ficava feliz, mas quando nós não temos ciência disso, quando eu cheguei aqui no Brasil, as pessoas me ensinaram a fazer um currículo, aí fala, joga tudo que você sabe aí, mas não, mas eu não sei nada direito, então como é que eu vou jogar tudo, aí eles falavam, se você não jogar nada aí, você não vai arrumar emprego, eu falei, então fazer o que? a monja a monja coenha numa das suas aulas, ela falou que o monge foi visitar duas salas de aula, uma de japoneses, outra de brasileiros ocidentais, né, aí ele foi na sala dos japoneses, aí perguntou, alguns dos senhores sabem nadar, aí todos ficaram imóveis, mas o monge sabia que ali tinham muitos que sabiam nadar, exime os nadadores, e alguns que simplesmente sabiam nadar, mas ele tinha, ele sabia, né, por isso que ele perguntou, é porque os japoneses estão sempre querendo estudar, evoluir, crescer mais, então eles nunca dizem que eles sabem, que eles nunca sabem, aí chegou na sala dos outros ocidentais, aí a monge, né, perguntou, alguns dos senhores sabem nadar, aí todo mundo desembanhou as espadas, sendo que o monge sabia que ali tinham pessoas que não sabiam nadar, existiam pessoas que tinham nadado uma ou duas vezes na vida, mas o monge, né, como ele é um monge, ele aproveitou, ele falou, essa coragem que vocês têm, faltam neles, e o que eles têm, falta muita em vocês, né, então, essa união não seria interessante para nossa cultura, mas as pessoas amam incentivar gambiarras, não é verdade, adoram naquele momento de desfrute que você tem, exercitar gambiarras, e é exatamente nesse momento de desfrute que você exercita essas gambiarras, que você abraça algo para a vida toda, meus amigos, ou você acha que é no estudo lá, repetindo, repetindo, fazendo forçosamente uma coisa, não, não é, é exatamente naquele momento de gambiarras que nós abraçamos, porque nas religiões, na própria cultura oriental falam assim para as pessoas fugirem do mundo, que o mundo tem um abraço forte, exatamente, porque não sabemos lidar com as gambiarras do mundo que são muito fáceis, e encanta e seduz os nossos filhos, nossa família, todo mundo, é uma grande verdade, não é? o mundo geralmente ele joga qualquer coisa na fórmula, sendo que a fórmula é algo fixo, vamos ver a primeira fórmula que vem na fórmula da VM, o que que o mundo vai falar, o que é VM? Ah, o Taca, a VM é Vila Mimosa, também, mas VM é velocidade média, que é intervalo de tempo sobre espaço, aí quando você precisa fazer esses cálculos, o mundo não sabe, o mundo joga qualquer coisa, joga uma pipa com um furo do lado para equilibrar, joga um carretel de linha 10, uma linha chilena, e fica fácil, não é? Só que não progride, o ser de base, ele vai entender aquilo ali com a perfeição, talvez precise de uma malícia do mundo, como eu falei das duas aulas ali, afinal, tem coisas difíceis de entender, que talvez a malícia do mundo ajude, mas acabam preferindo as coisas mais proibidas, aí já viu, o que que gera, aí o que que isso gera, meus amigos, vocês já fizeram uma prova, cheia de concurso, alguma coisa, mas geralmente, as pessoas, eu nunca fiz, mas as pessoas racionais, e o que que fazem aquilo ali, os atletas, vamos supor, eu estudei pra fazer uma prova, primeira coisa que eu faço, peguei a prova, eu saio varrendo tudo que é fácil, que ela lida rápida naquilo que é fácil, que é só desembarhar a espada e cortar, sem muito trabalho, trabalho, né, você sai varrendo aquilo ali tudo, por quê? Porque se você pegar uma questão difícil de frente, aquilo ali vai desgastar o seu cérebro, você tá numa sala de aula, trancado, com o professor, um espetor lá, com um monte de gente, voltado com uma energia, se você ficar parado em um ali, vai desorganizar a sua mente, e talvez aquelas que eram fáceis, se tornem difíceis depois, então, a primeira coisa que você faz é sair cortando as fáceis, aí sim, aliviado, se sentar com as mais difíceis, que são aquele servicinho mais burocrático, né, eu tô falando, a velocidade, a fórmula da Vila Mimosa, né, que é a VM, velocidade média, né, eu tô vendo na minha cabeça, eu nem sei se é isso mesmo, eu estudei há mais de 20 anos, é intervalo de tempo sob espaço, se eu estiver errado, aí tudo bem, tem problemas que a fórmula se encaixa, como algo, como a me diga algo que se encaixa perfeitamente, como uma cabeça de fósforo e o e aquela lixa de riscar, aí você pega e joga, essas são fáceis, aí vamos usar a mesma fórmula, só que outras já são um pouquinho mais difíceis, né, o o o o espaço, as coisas já não estão na medida exata, não está em quilômetro, né, aí você tem que passar pra aquela base, né, que é metros por segundo, às vezes está em decâmetro, às vezes está em quilômetro, aí você tem que passar em metros por segundo, tudo bem, aí cada vez vai ficando mais difícil, aí nessas horas, né, quando você se sente esgotado, as reservas cerebrais esgotadas e você trancado dentro de uma salinha com um monte de gente, um inspetor ali, o que você vai fazer? Quebrar a mesa com o martelo? Não dá, o que eu sugiro? uma balinha de açúcar, algo assim que dê a sustância rápida, né, pra alimentar o cérebro e dê revigore interiormente pra voltar novamente, e é essa parte, né, que ele se estuda aqui, né, do destravar, destravou a espada, essa parte aqui que você tem que estudar pra caraca, mano, lembra daquela menina da internet, que ela fala, tá trovejando pra caraca, ela, tô nem aí, é isso mesmo, quando ela destrava aqui, você fica, tô nem aí, é mais ou menos isso, meus amigos, aí você tem que sentar lá com aquela prova, tentar desenvolver, 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 com facilidade, com tranquilidade, aí é como, como eu falei, a força da espada, né, depois que tu já fez tudo, alisou, viu a flexibilidade, a dureza, né, viu pra quem é a espada, ela não tem jeito, deu errado, tá dando ranhuras, rachaduras, aí eu vou botar o meu nome aqui, aí não, pega fora, joga fora, esquece aquela desgraça, esse é, é a parte do desapego, e parte pra outra, é a grande realidade, para forja de uma nova espada, agora, viver de gambiarra, você não vai chegar em lugar nenhum, é a grande verdade, é uma realidade, é a verdade, e o pior de tudo, que é uma doença, e essa doença vai afetar sua família, seus filhos, todo mundo, todo mundo vai querer viver de gambiarra, e justamente aquele que quer viver certinho, vai sofrer todas as consequências do resto da vida, porque simplesmente vai se sentir pressionado, meus amigos, é como se fosse uma família, faz de tudo que é errado, pecados da carne, adultério, mas não admite o gayzinho, que resolveu levar adiante os problemas da família, assim, então resolveu ser gay, vai fazer tudo, mas no padrão correto, aí a família fica criticando, 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 o seu próprio gênio, é a grande verdade, vamos abrir aqui alguma coisa, hoje eu busquei muitas coisas novas, olha que música gostosa, meus amigos, essa música te incentiva a estudar, te incentiva a carinho, a paciência, agora, será que esse tipo de música que nós ouvimos, olha só, a alma, é o livro de provérbios 27 e 7, né, aquilo que eu falei para os senhores, né, uma espada é uma assinatura, né, eu considero 7 como basicamente uma assinatura da perfeição, ela fala assim, a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce, a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce, tá defendendo esse povo que eu tô falando, porque é um povo que sofre, é um povo sofredor, então quando você dá um pinguinho de justiça para eles, eles sentem doce, mas que povo que eu tô defendendo, Itaca? Povo brasileiro? Eu quero que o povo brasileiro morra, porque não é o povo brasileiro que eu tô defendendo, eu defendo aquele que é certo, correto, seja o peruano, boliviano, angolano, o venezuelano que esteja aqui em nossas terras, querendo fazer o que é certo, eu sempre falo das minhas meditações do monge sentado no banco quando o banco foi assaltado, enquanto todo mundo estava desesperado, gritando, chorando, ele simplesmente se sentou como o bandido mandou, perguntou se estava direitinho a forma que o bandido queria que ele ficasse, e seguia os bandidos com os olhares impressionados, vendo tanta beleza, tanta coragem, tanto ódio, e o bandido, né, que era representado na minha meditação, pelo Didi, dos estrapalhões, por que que tu me olha assim, tá gostando de mim, ele fala, foi tudo, que eu aprendi em meus estudos, e eu estou vendo a verdade aqui, não precisei que Deus descesse na sua segunda vinda, não precisei de um milagre, mas foi tudo que eu reprimi durante, desde quando eu fui internado no mosteiro, está se sucedendo aqui na minha frente, e o senhor quer que eu faça o que, que eu chore, eu estou achando lindo, aí o Didi olhando pro olho dele assim, aí se penseu rápido, e saiu, e o monje, e o monjezinho olhando, se sentindo triste quando os assaltantes estavam saindo do banco, e o Didi, já preso e apaixonado, olhou pra trás, aí não precisa nem calcular o que que ele viu quando ele olhou pra trás, né, era um monjezinho falando, não vai, fica, era isso, coisa linda, não é, mas por que, são pessoas que realmente cumprem o que é certo, não ficam, tá garelando pra lá e pra cá, ofendendo as pessoas com as suas normas, com as suas culturas, fazendo que as pessoas engulam ela abaixo aquilo que não, será que aquele monjezinho era mal? Vendo aquilo, será que o monjezinho pagou outro pra fazer? Como eu queria falar aquele palavrão que meu amigo se tivesse aqui ele falaria rindo, se refugiou na sombra, não, não se refugiou na sombra não, porque era dele aquilo ali, ele reprimiu aquele desejo a vida toda, a vida toda, os monges ensinando pra ele, bebê, desde criança, quando ele desembanhado, ele sentia estar linda desembanhação, bebê, não, pode, não é assim, meu bebê, não pode deixar o bichinho fugir, o cachorro fugir, faz mal aos outros, e toda vez que ele fazia isso, o monge proibia, depois ele se conheceu, e ele mesmo, quando ele sentia esse desejo, ele já sabia que não podia, até o dia que se sucedeu, aí já que se sucedeu, ele vai fazer o que? Era tudo que ele tinha reprimido na vida, vamos usar o livrinho que só tem isso aqui do Dalai Lama Olha, certinho, agora só girar, pronto, fez o trabalho certo, tá falando assim, qualquer coisa que contradiga a experiência e a lógica deve ser abandonada, Dalai Lama, tá falando de tudo ao redor, será que é lógico viver numa linha tênue do perigo? Não é? Até a própria forma de viver em busca do milagre, não é? não é lógico, o milagre tem que ser você, você tem que sentir a luz de Deus que você tem emanar de você, não é ficar sentado em busca do milagre, você não precisa ser rico, não precisa ser um exímio nadador, só precisa acreditar na sua fé, agora buscar, 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 é como se você estivesse cavando um buraco, e no fim o que que você vai encontrar? Larva, incandescente, o próprio inferno, por quê? Porque a terra e seu centro é larva, incandescente, é um inferno, mas você tem que cultivar sim a fé, qualquer coisa que contradiga a experiência e a lógica deve ser abandonada, aquele monjezinho ali sentado, quantas experiências de assalto a banco ele teve na vida, talvez desde quando nasceu até aquele momento, mas nunca assaltou, então quando se sucedeu, a verdade apareceu para ele, ele podia apalpar, entender a verdade, e esse geralmente é o olhar de quem tem fé, será que ter fé é derrubar o sujeito no chão, pisotear ele, ou não, já vi mais fé em olhares terros, olhares de verdade do que tudo isso, toda essa visceralidade, a fé através da racionalidade, de um bom acabamento, não estou falando dessa, mas quando se constrói uma espada, geralmente não é fé, mas é honra, é dignidade, é o nome que está à frente de tudo, e através do nome, da honra, da dignidade, eles alcançam a fé, a fé, a fé é tão grande, tão magnífica, que eles não suportam, e no fim do erro deles, eles geralmente, eles mesmos, se sacrificam, cortam, e giram, eu não estou incentivando o suicídio, eu estou falando do suicídio, decente, bonito, que através de um gesto de suicídio, você pode organizar toda uma nação, como assim, Otaka? A nação, ela precisa ter coragem, sim, para enfiar, deve ser uma dor infernal, mas já que enfiou, você precisa ter coragem de rasgar todo o percurso do ventre, que é onde pessoa desiste, né? Além de rasgar todo o percurso do ventre, aí sim, você pode torcer, vibrar, gritar, né? Aí sim, também preocupado com um detalhe muito importante, né? Você sabe que você vai cair para frente, né? Então, se preocupar do lado exato que a sua foto da sua morte vai ficar mais bonita. Só isso aí organizaria muito bem uma nação inteira, não é? Mas é muito mais, sempre mais fácil jogar alguém pela janela, não é verdade? então, eu apesar de ser cristão, né? Que é contra as normas do suicídio, eu realmente quando eu vi esse ritual, eu achei algo assim formidável. Mas se a gente fizer uma modificadinha, Jesus Cristo não foi muito diferente disso, não. Jesus Cristo foi como ovelhinha ao matadouro. Ele sabia. E o trabalho foi muito parecido até o momento que ele olhou para o céu e entregou o espírito, meus amigos. Então, não vem me criticar que o Jesus nosso tem algo assim parecido, né? que dá como se diz, eu não vou falar um sambinha, né? Mas dá uma poesia e pronto. Certo, meus amigos? Então, estamos aí. Vamos terminar o vídeo, né? Foi um vídeo aproveitoso, se não fosse eu tentando cantar a música, né? Mas vamos, já que estamos aqui dentro do nosso quarto, dentro da nossa meditação, vamos exercitar a música, para se o dia acontecer, nós estarmos com essa música afiada. Vamos terminar com ela? Vai vai dar merda, 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 vai dar merda. Nem sei se merda é palavrão, mas eu acho que é. Eu, em particular, não gosto muito de ouvir. 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 Não gosto muito de ouvir.